Música 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 Tio lá pra baixo de água assim Música 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 São Peter, aquela clarinha lá Música 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 Estalinha Não, Estalinha aqui não pode não gente, não pode jogar Estalinha nelas não Música 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 Não, aqui não pode, vamos acabar de ver o peixinho e a gente vai ver isso aí, eu gosto aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha, aquele canto lá do vídeo da tilápia, né? Tem aquela pontezinha ali que tá aqui, ó, onde tem o pessoal jogando ali comida. Já nesse lado aqui, ó, tem muito gupe, muito platia. Peixe de pequeno porte, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no vídeo. Eu estou vendo, ó, olho nu, mas sem a câmera. Olha, tá vendo, né? Mas de repente, por conta da claridade, não dá pra ver, né? Olha aí, que bacana. Só que dá pra ver a água. Cada movimento desse aí da água, como se fosse o pingo de água caindo no lago, né? São eles se meio vendo, se movimentando. E aí, tá lindo. E aí, filho? Aqui, estamos, tá lindo. Não, não, não vou jogar pra peixe, não. Não, não vou jogar pra peixe, não. Não, não vou jogar pra peixe, não. O peixe não pode, não. Não vou jogar pra ele pra fora. Aí, galera, que maneiro, ó. Muito, muito gupe, muito platia. Muito, muito. Só que não dá pra ver direito na câmera, gente. Tá vendo? Mas essa movimentação aí, isso é um deles. Toda parte aqui que tá com essa movimentação, ó. Ali estão dando um pouquinho de comida, eles, ó. Tem uma movimentação maior ali. Ali já é peixe de grande porte. É tilapia já, tá vendo? Mas aqui não. Aqui são bastante gupes. Muito bacana aqui. Muita coisa. Aí, achei uma carpa aqui, ó. Laranja. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho dessa carpa. Brincando aí, deve ter uns 40 centímetros, ó. Deixa ela subir de novo. Olha ela aí. Olha, olha isso. Olha o tamanho disso. No meio das tilapias aí, tem uma carpa grandona aí, ó. Gigantona, coisa linda, ó. Olha o tamanho dela ali. É porque tá na contra-luz, aí não dá pra ver direito. Ali, você não tá vendo nada, todo isso? Tô vendo. Não dá pra eu nem olhar. Que coisa linda. Olha isso. Olha. Encontrou com antilato, ó, do lado dela. Olha o tamanho. Jogar uma folhinha aqui pra ver se ela vem na folha. Olha que linda. Vou botar aí uns 40, 50 centímetros aí. Linda demais, ó. Enorme. Enorme. Vem, filha. Não, não pega, não pega. É a pena de fogo, não pega. Então ela vai botar a mão dela na botão...